Uma das principais modalidades olímpicas, a prática esportiva do remo data do século XVI e sua estreia nos Jogos foi no ano de 1900 em Paris. A modalidade também tem uma extensa história no Brasil. A primeira instituição de remo criada em território brasileiro foi o Clube de Regata Santista, no ano de 1893. No entanto, mesmo com essa história centenária, o remo nunca trouxe uma medalha olímpica ao país. Para falar um pouco sobre as dificuldades do atleta do remo, no Brasil, conversamos com Pedro Pizarro, instrutor de remo no Minas Tênis Clube Brasília e atleta do Botafogo Futebol e Regatas. São 120 anos de competições. Os grandes clubes do Brasil de hoje começaram com o remo, por isso que chama Clube de Regatas Flamengo, Vasco da Gama Regatas, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo Futebol e Regatas, o Vitória da Bahia também começou com o remo, o Esporte de Recife. Então, é o esporte mais antigo do Brasil. Depois do remo, começou o futebol. Começou o futebol a se popularizar. Como o remo é um esporte de elite, muito caro, então a gente acredita que foi isso que foi dando espaço para o futebol. Ser um esporte caro para se praticar só a alta sociedade que praticava antigamente. E de lá para cá veio evoluindo muito a parte de equipamento. Hoje é um dos esportes que dá mais medalhas olímpicas, não para o Brasil, mas para outros países como a Inglaterra, que é bem tradicional, a Alemanha. O Brasil no remo, o melhor resultado do Brasil no remo foi em 2011, com a Fabiana Beltrame, que foi campeã mundial no esquife Peso Leve individual. Foi o melhor resultado da história do Brasil. Hoje, em Brasília, o remo é um dos esportes mais baratos que tem. Cerca de R$ 100 a R$ 120 mensais. Você pode remar todos os dias. O dia inteiro fica aberto a escola, de 6 da manhã até as 19 horas. Então, está bem barato para remar. Agora, para quem já vai disputar um campeonato, já para o alto rendimento, aí sim precisa investir. Tem alguns atletas aqui que compram o seu próprio barco, o seu próprio remo, mas para o início, para os dois primeiros anos de escola, a escola fornece tudo, tem todos os equipamentos. Eu vejo Brasília com enorme potencial para esse tipo de esporte, por causa de um lago desse, bem próximo à cidade, e, claro que tem algumas pessoas que são irresponsáveis, principalmente dirigindo barco, jet ski, então tem que tomar cuidado com isso. Mas, vendo assim, eu acho que tem um grande potencial desse esporte que, como eu falei, é um exercício físico, é bom para a população fazer. Então, isso aqui é um grande potencial. Brasília é muito forte na parte de escolinha, na parte do lazer. Então, a escola do Minas Brasília Tênis Clube é a mais tradicional, mais antiga de Brasília, e é também a maior em número de praticantes. Mas, no alto rendimento, Brasília não é forte, justamente por falta de investimento, na parte do alto rendimento dos equipamentos, são muito caros, e hoje as escolinhas em Brasília são terceirizadas, então é feito através da iniciativa privada, sem o apoio dos clubes, assim, na parte do alto rendimento.